O governo federal está investindo na qualificação de mulheres. Um projeto oferece cursos de capacitação e empreendedorismo em gastronomia, corte-costura, hotelaria e artesanato, por exemplo. E já permitiu a autonomia econômica de 26 mil brasileiras. O Qualifica Mulher beneficia atualmente em todo o país 26 mil mulheres com cursos de capacitação, empreendedorismo e articulação em rede. E duas mil já concluíram a participação, como esta venezuelana interiorizada em Uberlândia, Minas Gerais. Esperamos que o curso nos permita ser parte da força do trabalho do país e podermos retribuir um pouco. O programa também abrange ações no que diz respeito à maternidade, ao enfrentamento à violência e à educação financeira na relação entre o trabalho e as contas domésticas. Estava misturando conta de casa com conta das coisas que eu estava vendendo e o pouco tempo que eu tive de aprendizado com os professores, né? Graças a Deus hoje eu sei diferenciar o que eu devo comprar, o que eu devo gastar. O governo já investiu um total de 19 milhões de reais no Qualifica Mulher e um reforço de 17 milhões de reais está previsto ainda para este ano. Nosso foco são as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social. E a parceria com o Ministério da Cidadania é um dos passos que estamos dando para chegar até essas mulheres. E a parceria com o Ministério da Cidadania é um dos passos que estamos dando para chegar até essas mulheres.